Carros é conhecido como um dos filmes mais infantis da Pixar, mas te garanto, não é o que parece. Pois além dos easter eggs populares como o carro da Pizza Planet, ou o A113, existem alguns inesperados, e que provavelmente só um adulto notaria. E agora chegou a vez de analisarmos segundo a segundo, cena a cena, em busca de todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Carros. Este é um vídeo realmente completo, então fica até o final para não perder nada, e vamos para o vídeo. Eis que conhecemos nosso protagonista, Relâmpago McQueen, o típico novato confiante, que acredita que pode fazer tudo sozinho. Então podemos começar pelo óbvio, Lightyear, isso mesmo, como nosso querido Buzz. Aqui se tornou uma grande marca de pneus, o que talvez você não tenha notado, foi o setor 4 do quadrante gama, discretamente marcado na borracha, Leakless, seria visto em futuras animações como o Ollie. E claro, 95 é o ano de lançamento de Toy Story, primeiro longa da Pixar. Observe os pequenos detalhes que a Pixar insere. A distorção por calor, a câmera vibrando com o passar dos carros, fragmentos de borracha soltos no asfalto. De novo, é o poço de gasolina de Toy Story. Aparece em vários lugares nesse universo. Já se perguntou como os carros sobem na arquibancada? Ahn... Não. É por essa rampa aqui. Nelson na câmera. Uma possível menção a Nelson Ray Bohol. Design de cenários. Essa ola é demais. Olha só, Jackalow, do curta-pular da Pixar. E temos até Elvis Presley como carro. Curiosamente, Ray ou King é inspirado no carro de King Richard da temporada de 1970 da NASCAR. E é dublado pelo próprio piloto Richard Petty. Richard Petty. Esse cara ao lado do diretor do filme. 1986, o ano em que Steve Jobs comprou a Pixar e lançou o Luxo Jr. E aí temos um carro da Apple em homenagem a ele. E em 1984, isso lembra o lançamento do Macintosh. Ahn... Não é não. Esse salto do McQueen com a língua pra fora, tem um pouco de Michael Jordan aí. No final da corrida, o pneu do nosso querido McQueen estoura. Só agora decidiram ir rápido. Isso é uma corrida. Enquanto os três aguardam o resultado, McQueen só tem olhos pra Dinoco. O helicóptero da empresa, possui uma licença muito vista em filmes e séries. Ele sonha com seu rosto na capa das revistas mais importantes. Ok, um pouco clichê. Mas são paródias de revistas famosas como Vanity Fair, Car and Driver, Rolling Stone. Também sonha que participa de um filme que parece uma paródia de Guerra dos Mundos. Onde os inimigos são velas de ignição. Wilhelm Scream. Aquele famoso grito de Hollywood. Também usado em Toy Story. Enfim, após a poeira baixar, anuncia um empate triplo. Embora o filme insinue que a teimosia de McQueen em não trocar os pneus. Quem é levado ao empate? Vamos encarar os fatos. Se ele tivesse parado para trocar os pneus, talvez não estaria no pódio. Ok, vamos seguir em frente. As referências continuam. Com Lightyear no dirigível da Goodyear, marca de pneus. E Ville é uma referência a Emeryville, cidade onde a Pixar está localizada. E a pergunta que não quer calar, como ele conseguiu essa filmagem desse ângulo? Não há câmeras ali. Você olha para carros e pensa, nossa, é genial colocar olhos em parabrisas. Certo? Bom, muitos brinquedos de carros adotaram essa ideia depois do lançamento do filme. Mas a verdade é que essa sacada não é tão recente quanto parece. Esse conceito criativo veio do curta da Disney, Suzy ou Pequeno Coupé Azul, lá de 1952. E foi incorporado em carros para dar mais expressão aos personagens. Com a velocidade de um relâmpago, McQueen cai na estrada. Mas espera aí, dá uma pausa neste quadro. Quem é que está parado ali no posto da Dinoco? É o carro da Pizza Planet, exatamente como em Toy Story. E esses passarinhos no fio, eles vieram diretamente do curta Coisas de Pássaro. E acreditem se quiser, são os únicos seres vivos neste filme que não são carros. No posto que Mac queria parar para dar um cochilo, estão escondidos alguns easter eggs. Uma referência a Toy Story, Inc, que remete a Os Incríveis. E também a Monsters Inc, FN, de Finding Nemo. Ou em bom português, Procurando Nemo. E OMB, referência a One Man Band. Infelizmente, Mack Koshila e nosso amigo Relâmpago fica no meio do caminho. Na busca para reencontrar o caminhão, McQueen encara o clichê de sempre. Um trem para ultrapassar. E o número do trem é A113. Esse é um easter egg bem famoso, que homenageia a sala de aula da Carl Wards. Onde muitos animadores da Pixar aprimoraram suas habilidades. E aqui vai uma que sempre achei interessante. Num universo onde tudo tem rodas, até um inseto é um fusquinha dos anos 60. Um Beetle Bug. Talvez alguns de vocês nunca tenham visto. Mas assim eram os rádios dos carros antigamente. Os anos 60 não te fizeram muito bem né? Entorpecentes. Não parece uma piada de filme infantil. O coitado de McQueen destrói a cidade inteira, pensando que está sendo atacado. Boy, you're in a heap of trouble. Esse aí é um bordão que marcou presença num comercial da Dodge dos anos 70. Boy, you're in a heap of trouble. Encaixa perfeitamente nesse universo motorizado. Uh, não. Enquanto os noticiários divulgam o sumiço do McQueen, o jornal oriental tem um nome peculiar. O-E-M. Esse termo é usado para descrever componentes, ou partes fabricadas por uma empresa. E utilizadas em produtos de outra empresa. Uma prática comum nas empresas japonesas. Não sei o que é mais difícil. Jay Limo. Claro. Uma piada óbvia com o apresentador Jay Lennon. No dia seguinte, nosso protagonista é acordado por Matt. Um carro que é o oposto dele em todos os sentidos. Seu nome foi inspirado neste carro. E sua aparência enferrujada neste carro. E a placa dele? A113. Peraí. Como rebocará McQueen se não destravou a roda? Que idiota! McQueen é levado ao tribunal, cujo emblema é um Boy's Model Meter. O medidor de temperatura do radiador, usado nos carros antigos. The Mother Roll. É um livro de Michael Wallace. Que serviu de consultor para o filme Carros. Como punição, o Vermelhão é forçado a consertar a estrada. Que ele mesmo danificou. Neste ponto, se você tem uma certa idade. Deve ter percebido que o filme começa a lembrar Doutor Hollywood. A pequena cidade que conquista o protagonista. O romance. O retorno à cidade. Carros é basicamente uma versão automotiva deste filme. A gente foi pra lá pra pular na micarreta. Preciso confessar, a dublagem mandou benzão aqui. O que você disse? Esse casal que aparece perdido na cidade. São os mesmos carros que desviam de McQueen quando caiu do caminhão. Eu te dei a famosa torre inclinada. Ah sim, a famosa torre de Pisa. Mas aqui é feita de pneus. Falou, claro. O adesivo com o trocadilho. Parece uma referência a cena do aeroporto em Toy Story 2. Lembra? Quando o bus cai num adesivo parecido. Nossa! As montanhas tem formato de carros. Até o rastro dos aviões a jato são marcas de pneus. Inclusive a cordilheira. É baseada no Cadillac Ranch do Texas. Uma clara brincadeira com a famosa frase de Mohamed Ali. Algum fã de Elvis por aqui? Luigi é um italiano fanático pela Ferrari. Fica bem claro quando você olha para a placa dele. Que tem as coordenadas da fábrica da Ferrari. O motel Cozy Cone, onde tudo tem formato de cone, incluindo as treliças. Foi baseado no Wigwam Motel, na rota 66. Frase famosa de Larry, The Cable Guy. Que deu voz a Matt. E aqui ele presta uma homenagem ao clássico filme ET, o extraterrestre. Temos um vídeo bem legal sobre isso aqui no canal. De qualquer forma, o link está nos cards. No dia seguinte, McQueen descobre que Hudson já foi tricampeão da Copa Pistão. Então Sally conta a história da cidade. Essa parte do filme é baseada na realidade. Aconteceu com a rota 66, depois que a rodovia interestadual foi construída. No flashback, uma loja exibe a placa da Rust Easy, patrocinadora de McQueen. Parece que essa marca já existia há um bom tempo. Legal, os cavalinhos são carros. Mas como um carro criança brincaria aqui? Por quê? Se você já se perguntou o que são esses trecos no xerife. Eles eram usados nos anos 60 para ajudar a estacionar a uma distância segura do meio fio. Enquanto com certa estrada, McQueen começa a perceber que há mais na vida do que ganhar corridas e ser o centro das atenções. Ele aprende o valor da amizade, e começa a se importar mais com os moradores da cidade. Achei lindo! Quando visita a loja de bugigangas, o globo de neve contém um boneco do curta Nick Neck da Pixar. Já na loja do sargento, os óculos de visão noturna não são um produto aleatório para agradá-lo, mas um retorno ao diálogo anterior. Então os óculos serão úteis para andar a noite. Então McQueen ilumina a cidade, para realizar o desejo de Sally. O emblema militar acena a bola da Pixar, e todos passeiam devagar pela cidade. Assim como os jovens costumavam fazer nos fins de semana. Mas a diversão é interrompida, quando a mídia encontra McQueen. Boa! E assim, somos levados para o evento final. Que porcos! Cuspindo nos carros! E aí está o carro da Pizza Planet novamente. Também temos mais uma referência a Emeryville, a cidade onde fica a sede da Pixar. Aqui, os flamingos do curta Nick Neck. Tive uma ideia para uma nova franquia. Ei, se existem aviões? Quem deixou essas marcas no céu? Os animadores incluíram a sede da Pixar, bem aqui embaixo. Os moradores de Radiator Springs vão assistir a corrida. E Hudson torna-se chefe de equipe de McQueen. O que me leva a questionar um pouco a segurança do evento. A pintura que Hudson exibe na corrida final, revela claramente sua inspiração. Ele foi baseado no pioneiro da NASCAR, Herbie Thomas. Que tem uma história parecida, tendo se aposentado após uma série de acidentes graves nas corridas. Originalmente Matt diz... Essa é outra frase famosa de Larry the Cable Guy. A voz por trás do personagem. McQueen acaba usando o conselho de Hudson para ultrapassar seus adversários na pista. E após o acidente de rei, baseado em acidentes reais de Richard Paddy. O relâmpago finalmente aprende sua lição. Sacrificando a tão desejada vitória para ajudar um competidor veterano. Parabéns pela derrota rapaz! No fim, McQueen recusa o patrocínio da Dinoco. E opta por manter seu patrocinador original. A Dinoco escolheu McQueen, pois o vencedor da corrida não se alinha com a marca. Isso é refletido no patrocinador dele. Que é um banco de aquisições hostis. Hostis, hein? Ferrari de verdade! A Ferrari foi dublada pelo próprio Michael Schumacher. Um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Ao seu lado, estão duas Maserati. Outra prestigiosa marca italiana. Quando a cidade começa a receber visitantes novamente. É interessante notar que os carros que entram na loja de pintura. Seguem o mesmo padrão das cores dos carros mostrados no flashback dos tempos de ouro da cidade. Mas eu nunca fiz uma trilha. Uma piada com aqueles que compram veículos off-road para andar no asfalto. Nos créditos, temos um cinema que exibe versões carro dos filmes da Pixar. Como Toy Story. Convidados à vista! O cara que dubla esse carro por aqui eu vou te contar. É um grande ator. O mesmo ator dublou ambos personagens. Passamos então para Monstros S.A. Bem vindos ao Himalaia! Esse abominável caminhão das neves é muito engraçado. A piada é que John Ratzenberg, voz de Mac, também emprestou sua voz a todos esses personagens. Ratzenberg é uma espécie de amuleto para Pixar. Tendo participado de quase todos os filmes do estúdio. Eles estão usando o mesmo ator toda hora! Vida de insetos? O filme é carinhosamente dedicado a Joe Renfit. Lendário artista de animação, com trabalhos em vários longas. Infelizmente, Renfit faleceu em um acidente de carro em 2005. Tornando este seu último trabalho. Já a relâmpago McQueen, o protagonista, presta homenagem a outro nome importante da Pixar. Que faleceu em 2002. Glenn já tinha sido lembrado nos créditos de Procurando Nemo. E a homenagem se estendeu em Carros. O filme Carros, dirigido por John Lester, foi inspirado pela paixão do diretor por automobilismo. A premissa central do filme, nasceu de sua admiração pela histórica Rota 66. E pelo modo de vida da América Rural. A cidade fictícia de Radiator Springs. Foi concebida após Leicester percorrer a Rota 66 com a família, nos anos 2000. Conhecendo diversas cidades pequenas e suas singularidades. E agora acelerando na direção dos números. A produção do filme, teve um custo estimado de 120 milhões. E uma bilheteria mundial de 462 milhões. Além disso, esse sucesso se estendeu a mercadorias. Incluindo brinquedos e produtos da franquia. Não deixe de conferir nossos vídeos sobre Os Incríveis e Wall-E. E eu quero saber sua animação favorita da Pixar. Deixe nos comentários. Um grande abraço, até a próxima.